Dados de feminicídios na região entre 2020 e 2023 foram divulgados pelo Departamento de Polícia Civil. A taxa geral no departamento foi de 0,19 para cada 10 mil mulheres. O delegado Gilmaro Alves Ferreira, que é chefe do Departamento de Polícia Civil, falou sobre os números na regional. Ao considerarmos toda a região contendo as 97 cidades, foram registrados em 2023 sete feminicídios em Patinga, quatro em Caratinga, um em João Mulevade, dois em Ponte Nova e três em Manhuaçu, considerando aqui as regionais. Observando que as regionais de Itabira e Manhuaçu tiveram uma queda no número em comparação ao ano de 2022. Enquanto que Ponte Nova teve os números repetidos de 2022 e as regiões, entenda que regional de Ipatinga, Caratinga e João Mulevade, apresentaram aumento quando comparamos com o ano de 2022. Analisando a população feminina de todo o departamento e o número de feminicídios, a taxa foi de 0,19 para cada grupo de 10 mil mulheres. É bem verdade que o ideal seria uma taxa zero, tal qual ocorreu na regional de Itabira. Mas os números do departamento, quando comparados a outras regiões do estado do Brasil, esses números estão abaixo nesse comparativo com outras regiões. 6h39 e os feminicídios na regional da Polícia Civil de Manhuaçu foram registrados em Santana do Manhuaçu, com um caso, e Simonésia, com dois casos. O delegado Gilmaro Alves falou também sobre possíveis ações para coibir esse tipo de crime. Ele precisa de uma abordagem multifacetada e envolve, é claro, mudanças estruturais, culturais e individuais, tais como educação e conscientização sobre o direito das mulheres, a igualdade de gênero, a violência contra as mulheres desde cedo nas escolas e na sociedade em geral, o fortalecimento da lei e da justiça, com a implementação de leis rigorosas contra a violência de gênero, garantindo, é claro, a sua aplicação e a sua eficácia, o empoderamento econômico e social, campanhas de sensibilização, treinamento de profissionais, o combate à impunidade, garantindo que os perpetradores dessas violências de gênero sejam responsabilizados por suas ações e que haja consequências reais para o comportamento violento. Além de outras, poderíamos também citar aqui a desconstrução de normas culturais tóxicas, desafiar e desconstruir normas culturais que perpetuam a desigualdade de gênero e a aceitação da violência contra as mulheres.